Episódio passado, o Criciúma reencontrou a vitória depois de 6 jogos, tá? Foram vários empates e derrotas. E aí, contra o Inter, a gente consegue uma belíssima vitória por 2x0. E depois, acabamos vencendo também o Ituano por 2x1. Então, tudo certo na vida do Criciúma, que voltou a ser o líder do Brasileirão. E teve mais. Estávamos nas expectativas. Será que o LC8 vai ser convocado para a Copa do Mundo? E não é que ele foi? LC8 foi e vai jogar a Copa do Mundo e começa nesse vídeo aqui. Então, rapaziada, já deixa o like e se inscreva no canal, porque é Copa do Mundo. E olha só, é a Copa do Mundo de 2026, tá? A Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos, Canadá e no México. Então, vamos lá. Primeiro jogo aqui é contra o Qatar. Vamos olhar geral aqui como vai ser essa competição. A gente pegou, então, a Alemanha, Croácia e o Qatar no nosso grupo, né? Interessante aqui esse grupo, é que a Alemanha é 7x1. Croácia nos eliminou na última Copa do Mundo. Qatar e Qatar não conta, né? Qatar foi a última Copa do Mundo, né? Então, assim, um grupo meio ruim para o Brasil. Mas a gente vai passar por todos os problemas e vamos para cima. Grupo A tem Espanha, Áustria, Coreia do Sul e Uruguai. No grupo B tem Bélgica, Escócia, olha só, Irã e Colômbia. No grupo C, Portugal, Dinamarca, Nigéria e Argentina. Então, olha só, Argentina aqui, né? Cristiano Ronaldo e Messi, não sei se eles estão na Copa, mas se eles estiverem jogando, eles vão se enfrentar. Grupo D, Itália, Suíça, Austrália e Costa Rica. No grupo E, França, Suécia, Senegal e Estados Unidos. No grupo F, o grupo do Brasil. Grupo G, Holanda, Grécia, Costa Marfim e Chile. E no grupo H, Inglaterra, Turquia, Camarões e México. E esse é o último grupo aqui, né? Na Copa do Mundo de 2006, na vida real, acho que vamos ter mais times, se eu não me engano. Vamos ver também o elenco do Brasil, tá? Então, seleção brasileira. Rapaz, o Lucas virou titular, mano. Que que é isso? Então, o Lucas está de titular de meio campo de ligação. Essa é a seleção brasileira, então. Temos aqui, mano, jogadores incríveis, né? Vini Júnior, 93, é o melhor da seleção disparado. O Neymar também, recuperado de lesões, vai ser titular. Rafinha, na direita. Richardson, Bruno Guimarães, Marquinhos, Bremer. Temos aqui o Matheus Reis, não conheço. E o Emerson, na direita. Ainda temos, no banco de reserva, tá? Alisson, o Ederson vai ser o titular. Lucas Perri, Éder Militão, Ibanhas, Ian Couto, na lateral direita. Arthur, João Gomes e Andrei Santos, os três meio campo de ligação. O Lucas está pegando a vaga deles. O Martinelli, no banco, com 89. Rodrigo, no banco, com 89. Antony, com 87. Matheus Cunha, com 86. Então, esse é o elenco da seleção brasileira para disputar essa Copa do Mundo. E, bom, vamos começar contra o Catar, né, gente? Poxa, começar aqui, dá para sonhar com uma vitória de cara. Eu vim dar umas piadinhas na Argentina. Vamos ver se eles têm o Messi. Messi na Copa do Mundo. Tá Messi jogando a Copa do Mundo. Classificação geral, 90. É o melhor jogador da Argentina aqui. Tem também aqui, ó, Álvares com 89. E o Lautaro Martínez com 89. Então, Messi foi para a sua última Copa do Mundo defendendo o título da Argentina, né? E vamos ver agora Portugal. Portugal, temos, temos, temos. Cristiano Ronaldo também, porém... Nossa, o Cristiano Ronaldo está com 77 classificação geral. Mas, 67 também vai para a Copa. Então, tem tudo para os caras se enfrentarem. Duelo dos gols. E, bom, vocês estão ligados que eu estou treinando aqui, ó, velocidade e chute. Eu acho que eu vou mudar um pouco. Nosso chute está bom. Eu vou agora dar um foco em drible. Para a gente ficar com seis de drible aqui. Para treinar forte drible e velocidade. E aí, cara, vamos também dar uma treinada em força. Agora é a Copa do Mundo, amigos. Boa sorte para o Brasil. Boa sorte para o Luquinhas, que vai ser titular da seleção. Que honra. E é isso. Começa a Copa do Mundo para o Brasil, Lucas, com a camisa sete, hein. Vamos lá. O Brasil já sai tocando. Vamos, a gente tem que fazer um bom resultado. Porque depois a gente vai ter a Alemanha pela frente, Croácia. São seleções encardidas. Boa. Já vem o Brasil com o Lucas. Foi desarmado. E agora o contra-ataque dos caras, hein. Estamos voltando aqui para ajudar aqui. A gente tem que ajudar muito a marcação, né. A gente é meio campo de ligação, velho. Boa roubada. Aí, ó. Toca para o Neymar. Neymar devolve. Isso. Trabalha a bola, Brasil. Pode até vir aqui de novo. Fazer o passe lá na frente. Isso. Boa bola. Dá para fazer o cruzamento. Vai lá, o Matheus Reis. Ele cruza. Tira ali a zaga do Catar. Bola perigosa. Tira daí. Bruno Guimarães. Já. Retoma o controle da bola. O Brasil está... Assim, está com mais posse de bola. Está melhor na partida. Mas está respeitando muito. Tem que ir mais para cima. N. Júnior. Neymar. Lucas. Toca no Neymar. O Neymar vai para o chute. A bola desvia. E é escanteio. O Brasil chegou bem agora. Trabalhando a bola de pé em pé. Tocando. Lucas tabelando com o Ney. Eu ia passar ali. Se ele toca, mano. Eu tinha um corredor ali para tentar. Descantei para o Brasil. Olha onde a gente fica, né? A gente fica na entrada da área, velho. Conta a nossa posição. Tem o cruzamento. Tirou. Boa. Não. Cuidado. Bola para o Lucas. Ele tenta chutar fora da área. Tem que chutar. Tem que chutar. E a gente gosta de chutar, né? Só não foi tão bom assim o chute. Volta para o Qatar, hein? 32 minutos. O Brasil não consegue... Meter uma pressão. O Qatar vai chegando. Uma bola parada. Vai sobrar para eles. Olha que perigo. Eles vão vindo. Vai, vai. Vai lá, Bruno Guimarães. É teu. Tudo bem. Ele não foi. Eu vou tentar ajudar aqui. Boa. Ganhou bem. Falta para o Brasil. Ganhou o Brasil de novo. O Matheus Reis errou. Um passe muito perigoso, cara. Vai dar o contra-ataque para eles. Olha que chegada perigosa. Bem. Boa. O Benignor veio buscar a bola aqui atrás. A bola não está chegando lá, cara. Tocou ali. Boa chegada. O Ney tocou na ponta. Não vai chegar o Emerson. Forçou demais o passe do Ney agora, mano. Primeiro tempo se foi. O Brasil não fazendo uma boa partida até o momento, tá? O Qatar também não é tudo isso, né? Então, assim, eles não conseguem também ficar em cima do Brasil. Mas a gente tem que resolver esse jogo. Lucas já pega a bola. Matheus. O Vini Jr. tem que dar mais opção aqui também. Tá muito sumido. Novinando o Neymar. Olha o Neymar. Faz a abertura. Tem o Ney atrás. Ney. A bola chegou no Ney. Foi errado, mas chegou no Ney. Olha o Pombo. Tentou o chute. Não deu. Saiu mal o time deles. Bruno Gamarães não consegue ganhar. Tá bem a linha. Boa bola. Eu vou me jogar para a área. Tem um cruzamento muito forte. Muito forte. Olha a bola perigosa. Que isso. Eles fizeram o que o Brasil não fez até o momento, né? Acharam um passe bom. A sorte que o Ederson saiu rápido. Mais um toque errado. Vai entrar o Rodrigo. Vamos ver se melhora alguma coisa. Seleção não tá bem. O Rodrigo toca no Lucas. Ele domina. Ele bate bem. Gol. É a jogada dele. Não tem jeito. É a jogada dele. Entrando na área. Chutando. Boa jogada do Rodrigo também. Vamos, Brasil. Tira a zica. Olha um bom passe do Rodrigo. A gente domina. E aí, cara, é com ele. Essa é a jogada característica do Lucas. Entrada da área. Chegar ali se posicionando bem. Chutando de primeira ou dominando chutando. Ele domina. A bola fica pertinho do corpo. E solta o pé. 1 a 0 para o Brasil. Ele faz. Ele resolve. Não tem jeito. É a estrela. É LC7 agora, né? Bola no Lucas. Boa jogada. Boa jogada. Devolve. A gente tá isolado aqui, né? A gente deu o nosso jeito. Os caras são rápidos, mano, do Qatar. O que é isso? Parte pro campo de ataque. Ai, ai, ai. Que bola perigosa. Tá impedido a sorte. Vamos aqui na marcação. Já chega aqui brigando. Ah! Ah, tá. Deu nada não. Pensei que tinha marcado falta. Linda a recuperação de bola. Tá maluco. O cara faz gol, desarma. Ó o Bruno Guimarães. Tocou mal. A gente ajeitou. Veio o Brasil. Na trave. Voltou. Ele bateu. Não deu. Que isso, cara? Mano, ninguém entendeu nada. Ninguém esperava. Agora é o contra-ataque. O meio tá livre. O meio tá livre. Estamos voltando aqui. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Pegou o Ederson. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Olha o toque de peito. Que toque ali do... Acho que foi o Ney, né? Ederson jogou bola lá à frente. Rodrigo. Não. Saiu mal agora o Catar. Vai, mata esse jogo. Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. O Catar ainda tem chance. Tá valendo tudo. Tá valendo mais nada. O juiz apita o Brasil. Tem uma vitória tímida, mas teve uma vitória. 1x0, 3 pontinhos. A gente tem que se classificar pra próxima fase. Então, tá valendo demais. E o Lucas foi melhor da partida com 8,5. É, ele fez gol, desarmou, jogou muito. E vamos ver a situação do nosso grupo. Então, a Alemanha venceu a Croácia por 2x0. E o Brasil venceu o Catar por 1x0. Então, os dois vão liderando aí o grupo F. Cara, que doideira, hein? E também vamos já dar uma olhadinha na artilharia, né? Ó, teve o jogador já com 3 gols. O Mané e o Sangaré. Os dois com 3 gols. Um de Senegal, outro da costa do Marfim. E o segundo jogo contra a Croácia. O Lucas segue titular. Estamos descansados. Olha só, os outros jogadores estão cansados. Mas o Luquinhas tá de boa. E a mesma seleção, né? Acho que a diferença é o Éder Militão. Ele não tava titular. E o Ancouto também vai ser titular. Então, o Éder Militão e o Ancouto entram. Na seleção, o resto continua a mesma coisa. Eu queria o Rodrigo titular no lugar do Rafinha. Seria ideal, na minha opinião. E bom, a Croácia é uma seleção muito mais qualificada que o Catar. Nem se compara, né? Olha a defesa dos caras. Boa demais. E vamos lá, hein? Brasil já sai com ela. Brasil e Croácia. Vamos tentar fazer uma revanche, né? Da última Copa do Mundo. Passa de lado. Isso. Bruno Guimarães, Lucas. Ele já toca e toca bem lá pro Ian Couto. Tem liberdade, meu Ian Couto. Não faz isso, cara. Pessoalzinho bonitão aqui, né, mano? Olha só, estádiozinho também da hora. Tudo a favor do Brasil. Temos que vencer esse jogo. Como se o sol e o estádio não mudassem alguma coisa. Mas, enfim. Eles tão vindo. Toque rápido. O Vini Jr. voltou. Voltou bem. Lucas chegou roubando. A bola ficou com eles ainda. Agora o Vini Jr. Boa. Brasil com raça. Vem o lançamento. Só deixa sair. Croácia marcando em cima. O Brasil vai sair jogando aí. A Croácia está em cima. Tem que cuidar. Ô, louco, é o Edir Militão. Aí tu quebra. De novo a Croácia vindo. Vamos tentar chegar aqui pra... Não deu. Cruzamento feito na trave. Tira daí. Ian Couto chuta. Que isso? Quase, quase gol da Croácia, cara. Croácia vem de novo. Bola na área. Vamos, Brasil. Vamos sair de trás. Boa. Richardson. Toca no Ney. Neymar passou no meio de dois ali. Conseguiu. Bruno Guimarães toca no Richardson. Ele gira. Ele bate. Que golaço. Que golaço. O que foi isso? Que patada do pombo. Que golaço do Richardson. Mano, uma bomba. Literalmente uma bomba. Olha que golaço, velho. O que que é isso, mano? E a Croácia tava melhor na partida, né? Então o Richardson tira. Acha. Um chutaço. E faz 1x0 pra seleção. Que golaço. Richardson é o nome dele. Tá aí. Ele e o Rafinha. Jingou bem. Foi pro fundo. Olha a Croácia chegando. Bem, Edir Militão. Só saiu pro lado errado, né? Richardson. Toca mal. Bola bate, rebate. Volta pra eles. Bem, 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 Bremmer. Isso. Cara, o jogo tá muito brigado no meio campo agora. Vini, Lucas. Richardson. Lucas toca no Vini. Neymar faz o cruzamento. Vai chegar. Vini toca no Lucas. Já. Toca aqui. Pode vir o cruzamento. Vem o Lucas. Ele ajeita. Ele bate e pega o goleiro. Vai, Richardson. Não consegue. Quase que o Brasil faz mais um. Sempre no oportunismo do Camisa 7 entrando na área ali. Cara, é que o nosso fake shot saiu ruim, né? Vocês viram que a bola meio que escapou. Toca a bola à frente. Olha o Brasil chegando. Vai, 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 vai. Desiste, não. Vou fazer uma pressão aqui em cima. Será que a gente consegue? Viu bem. Deu certo. Não deu certo o toque do Rafinha. E a Groça valoriza a posse de bola. E vai. Viu bem. Tamo aqui, tamo aqui. A gente gira e já toca. Moral pra cima do Modric, hein? Do Modric, quer dizer... Vamos voltar de novo. Calma, calma que a gente tá ganhando o jogo. Não podemos se desesperar. Aí, ó. Vai embora, vai embora, vai embora. Não conseguiu. Saiu o Vini Júnior e entrou o Martinelli. O Vini Júnior tá meio sumido nessa copa. Esperava mais dele, pô. Espera o Matheus, toca nele. A bola chega no Ney. Ney toca no Richarlison. O Brasil vai vindo. Boa jogada. Chegou bem o Brasil. Um chute do Lucas. Solta. Vai, vai, vai. Golaço. Golaço. Um chutaço. Ele vive um momento incrível. É mais um gol dele na Copa do Mundo. Gente, o que a gente diria, cara? Que isso, velho? Jogadaça do Ney Martinelli. Todo mundo tabelando bem. E aí, ele solta o pé. Não tem jeito. É um chutador nato. Ele solta o pé. LC, 8 barra 7. Faz. 2x0 pro Brasil. Todo mundo fechando o chute dele. Não teve jeito. Uma pancada. Golaço. Chegou bem o Bruno Maranhense. Rafinha, manda pra frente. Arma correria. Olha o Ney, tocou de lado. Boa bola pro Richarlison ou não? Foi forte. A gente domina, escapa. Já toca e toca bem no Richarlison. Vem o Brasil. Bola tá lá na ponta. Cruzamento. Fica viva a bola. Vamos ver que a bola é nossa. Ai, meu Deus. Deixa a bola sair, cara. Nossa senhora. Olha o vacilo, velho. O Brasil já chega ali com marcação tripla. Vamos tocar lá atrás. A ideia foi boa de virar o jogo. Tamo no meio. Tamo com liberdade. Toca no Ney. Boa bola pro Ney. Vem o Lucas. Ah, e escapando o Gavardjol. Agora a Croce cansou. Boa. E o Brasil pressiona. O Brasil ficou ainda melhor depois do segundo gol. Boa, meu lateral. Cruzamento. Olha o Richarlison vai fechar. Foi pra fora. Foi pra fora. Foi direto. Final de jogo. Pela comemoração dele. O Brasil está classificado para a próxima fase. O Brasil soube jogar contra a Croácia dessa vez, hein. Começou ali tomando uma pressão. Aguentou bem na defesa. Ederson salvou a gente. Depois só deu o Brasil. 2x0. Vitória gigante. Bom, a Alemanha acabou empatando com o Catar, tá? Só que não tem como o Catar nem como o Croácia chegarem mais no Brasil. O Brasil está com 6 pontos. O Catar pode chegar ali a 4 pontos e a Croácia 3. Cara, a Croácia está eliminada da Copa do Mundo. Eles tiveram azar que eles pegaram a Alemanha e Brasil de cara, né. Se eles pegassem um Catar ali, talvez eles teriam uma vitória. Mas, vale também aqui ressaltar que o Catar empatou com a Alemanha. Então, sei lá o que poderia ter acontecido. A verdade é que o Lucas está voando na seleção brasileira, mano. Confirmando a melhor temporada dele na carreira, né. Estava jogando bem no Brasileirão e aqui na Copa do Mundo ele segue jogando bem. E para o jogo contra a Alemanha, teremos aqui novidades. O Rodrigo vem titular. Matheus Cunha também titular. Gabriel Martinelli e Rafinha mudou o quarteto de ataque. O Rafinha é o único que ficou, porém ele foi para o meio campo ofensivo. E o Neymar foi para o banco. Marquinhos volta. O Bremer sai. Alisson no gol. Tá, é Matheus Reis e Ian Couto na lateral. E o Edermann então continua. E bola em jogo valendo Brasil e Alemanha. Vamos lá Brasil, vamos continuar aqui bem. Aí ó, já tocando a bola. Isso, tabelando. Vamos ver se... Novo ataque aí para esse jogo. Ele já chama a responsa. Traz para a perna boa. Procura o cruzamento. Tirou lá o zagueirão. Alemanha vindo. Vai. Boa. Boa nada, né? Os caras ficaram com a bola. O cruzamento é feito. Tira dali. Não, boa. Quando a câmera está girando assim é terrível, mano. O cross. Esse sabe, hein. Esse entende da pelota. Ó, acertou o passe direitinho. Olhou para a área. A bola não saiu. Vem mais um cruzamento. A Alemanha vindo pelos cruzamentos. Direção deles. Agora vem tabela pelo meio. Se livrou. Boa. Matheus Reis, cara. Agora a gente chega roubando. Deu um toquezinho para trás. Salvou tudo. O Ian Couto saiu mal agora, hein. Mas a bola é nossa. Ó, Lucas. Boa. Isso. Bota a bola no chão e vamos embora. O Brasil vai jogando bem. Bola para o Martinelli. Martinelli ganhou. Bola para ele. Traz. Bateu no cantinho. O Ter Stegen, hein. Sempre muito perigo nessa área. É o que eu falo. Entrar da área com a gente. E agora? Tem zaga lá. Boa. Rodrigo brigou. Perdeu. A Alemanha tenta vir pelo meio de novo. A gente fechou. O cara voltou. O passe foi bem. Voltou para eles. A gente tenta roubar a bola. O Brasil fechadinho agora. Boa. Pegamos aqui para roubar a bola. Ficou com eles de novo. Cruzamento. Tira lá o Marquinhos. Tira o perigo. Vamos embora. Vamos embora. Tocar de lado lá. Isso. Ian Couto. A Alemanha está fazendo um jogo de muita intensidade. Muita marcação. Ian Couto. Lucas. Fiquei errado. Uma bola passou. Carrafinha. A gente já se manda. Vem. Jogada do Brasil. Ian Couto. Brigou. Tocou. Ian Couto. Quase. 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 Continue com a gente. Roubamos a bola. Vem o Brasil no contra-ataque. Vai puxando com o Rodrigo. Toca no meio. Vem o Brasil. Boa bola para o Lucas. Ele tira do Ter Stegg e é gol. Gol. Toca nele que ele resolve. Confia na gente. É o que eu falo. Tem que confiar. O homem é diferente. Ele tem muita estrela. Ele é diferente. Ele é completamente diferente. O Brasil foi tocando a bola e foi, mano. Envolvendo a Alemanha. E olha só como a gente sempre se posiciona bem. É impressionante. O posicionamento. O senso de posicionamento do LC 8 barra 7. É diferenciado. Linda jogada o Rodrigo também no meio de 3 ali. Jogadores da Alemanha. E aí. Ele tira para fazer. 1 a 0 é o seu terceiro gol na Copa do Mundo. Que Copa do Mundo vai fazendo o Luquinhas. Agora já estamos aqui dando combate. Vem cruzamento. Tira. Boa. A Alemanha vindo pelo meio. A gente rouba a bola. É isso. Faz gol e ainda desarma. E agora vem para o contra-ataque Brasil. Já perdeu o contra-ataque. Demorou muito. Boa jogada do Matheus Cunha. Se atrapalha. Se atrapalha. Se atrapalha muito. Olha o Brasil vindo. Rodrigo. Toca no Lucas. Ele faz o cruzamento. Faz o corte. E agora? Vamos voltar. O Irtis é brabo. O cara tabela o que? Isso que tabelinha perigosa. A gente correndo que nem um maluco. Põe no corpo. Mesmo assim o cara cai e tocou mal. Boa. Vamos passando. Já toca na frente. Mano. Ó. Vai Brasil. Vai. Vai. Escapou. Aí foi falta, né? Foi falta, pô. Foi falta. Juizão. Primeiro drible ali ele me desequilibrou, pô. Não consegui continuar. Vem a Alemanha. Ah, agora ele marca a falta. Cobrou rápido. A sorte. Agora a gente roubou. Caramba, hein? Não tinha sido nada, né? Beleza. O Brasil segura. Vem o Lucas. Uma certa liberdade. Só que a gente tá cansado. Eita. Passe errado. Tá morto. Tá morto. Tá sem perna já. Tá correndo muito. A gente marcou e atacou demais. A gente tem a última bola aqui, ó. O negócio é segurar. Dá uma seguradinha. Dá uma dançadinha. Segura. Vai segurando. Vamos dar uma provocada. Toca no Vini Júnior. Vini devolve pra ele. Devolveu errado pra acabar o jogo. E o Brasil sair aqui da fase de grupos com 100% de aproveitamento. 1x0. 2x0. E 1x0. A Alemanha também comemora. Apesar de ter perdido o jogo. Porque classificou. E assim ficou, ó. O Qatar acabou empatando com a Croácia. Se o Qatar vencesse, eles tinham chance, tá? Porque o saldo da Alemanha ficou em 1. Se eles conseguissem uma vitória e passassem o saldo de gol da Alemanha, o Qatar tinha muita chance de passar de fase. Conseguiria passar de fase, né? Mas enfim, o Brasil passa em primeiro. Vamos dar uma olhadinha nos grupos. Grupo A aqui, Uruguai. Que isso? Olha esse grupo aqui, mano. Uruguai e Áustria. Tá? Coreia do Sul também fez 4 pontos. Espanha fez 3 pontos. Foi muito disputado, mas Uruguai e Áustria passaram. No grupo B, Escócia e Colômbia. Escócia? Caramba, velho. Bélgica ficou de fora. No grupo C, Argentina de Messi passa com Dinamarca e Portugal de Cristiano Ronaldo. Vai embora. Nigéria também. Itália e Costa Rica no grupo D. No grupo E, França e Senegal. Também é outro grupo disputado, né? Tudo bem que os Estados Unidos não fez ponto nenhum, mas Suécia, Senegal e França com 6 pontos. O grupo do Brasil aqui a gente já viu. E no grupo G, Costa do Marfim e Grécia, Holanda de fora. No grupo H, Inglaterra e México. Então olhando aqui, já temos os duelos da oitava, né? De final, o Brasil vai enfrentar simplesmente Senegal. Uruguai pega Colômbia, Dinamarca, Costa Rica, França, Alemanha, Costa do Marfim e México. Escoça e Áustria, Itália e Argentina, Brasil e Senegal, Inglaterra e Grécia. Foi muito bom esses duelos aqui, porque olha só, mano. França e Alemanha. Uma seleção boa que já se mata. Outra parada. Uruguai e Colômbia. Também duas seleções que podem cardir uma partida contra o Brasil, então elas já se matam ali. Uruguai e Colômbia. E também Itália e Argentina. Então os duelos foram bons para o Brasil e o Brasil pegou Senegal. E bom, continuamos. A Copa do Mundo. Próximo vídeo. E quem diria, hein? El Bigodon. Sai do Paissandu. Vai para o Criciúma. Toda a história sendo construída. Começa a ser convocado. Vira titular. Um jogo antes da Copa do Mundo, que foi no Amistoso. Quer dizer, dois jogos, né? Contra Portugal e contra outra seleção lá. A gente marca gols. Conquista a confiança do Orival. Vira titular. E faz uma Copa do Mundo impressionante na marcação e também fazendo gols. Esse é LC8. Barra 7. Tamo junto e até mais. A gente marca gols.